Mensagem para um dia melhor Certo dia, resolvi então aproximar-me do médico e perguntei se ele não tinha receio de que as árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca as regava Foi quando, com um olhar orgulhoso, ele me descreveu sua fantástica teoria Disse-me que se regasse suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil vindo de cima Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a migrar para o fundo em busca da água e das várias fontes de nutrientes Que são encontradas, claro, nas camadas mais inferiores do solo Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às intempéries Disse-me ainda que frequentemente dava uma palmadinha nas suas árvores com um jornal enrolado E que fazia isso para que se mantivessem sempre acordadas e atentas Essa foi a única conversa que tive com aquele meu vizinho Logo depois fui morar em outro país e nunca mais o encontrei Vários anos depois, ao retornar do exterior, fui dar uma olhada na minha antiga residência Ao aproximar-me, notei um bosque que não havia antes Meu antigo vizinho havia realizado o seu sonho O curioso é que aquele era um dia de um vento muito forte e gelado Em que as árvores da rua estavam arqueadas como se não estivessem resistindo ao rigor do inverno Entretanto, ao aproximar-me do quintal do médico, notei como estavam sólidas as suas árvores Praticamente não se moviam com o vento, resistindo implacavelmente àquela ventania toda As adversidades pela qual aquelas árvores tinham passado Levando palma delas e tendo sido privadas de água Pareciam tê-las beneficiado de um modo que o conforto ou o tratamento mais fácil jamais conseguiriam Todas as noites, antes de ir me deitar, dou sempre uma olhada em meus filhos Debruço-me sobre suas camas e observo como têm crescido Frequentemente oro por eles, na maioria das vezes peço para que suas vidas sejam fáceis Meu Deus, livre meus filhos de todas as dificuldades e agressões deste mundo Tenho pensado, entretanto, que é hora de alterar, mudar minhas orações Essa mudança tem a ver com o fato de que é inevitável que os ventos gelados e fortes nos atinjam E aos nossos filhos também Sei que eles encontrarão inúmeros problemas E que, portanto, minhas orações para que as dificuldades não ocorram Têm sido ingênuas demais Sempre haverá uma tempestade ocorrendo em algum lugar Portanto, pretendo mudar minhas orações Farei isso porque, que a nós queiramos ou não A vida não é muito fácil Ao contrário do que tenho feito, passarei a orar para que meus filhos cresçam com raízes profundas De tal forma que possam retirar energia das melhores fontes Das mais divinas que se encontram nos locais mais remotos Oramos demais para termos facilidades Mas, na verdade, o que precisamos fazer é pedir para desenvolver raízes fortes e profundas De tal modo que, quando as tempestades chegarem e os ventos gelados soprarem Resistiremos bravamente Ao invés de sermos subjugados e varridos para longe Pense nisso e tenha um bom dia em nossa companhia